Vocês estão prontos para desvendar um dos maiores segredos aí de cuidados com a pele com o uso de óleos? E outra questão também que é bem, eu acho que bem importante assim, existem dois tipos de óleo de rosa mosqueta, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje, e aí vocês sabem qual óleo de rosa mosqueta escolher para a pele de vocês, para os objetivos que vocês querem atingir aí, como por exemplo, melhora de rugas, linhas finas, hidratação ou ainda clareamento dessa pele. Então eu vou começar a explicar para vocês isso, e vocês não vão mais escolher ou comprar o óleo de rosa mosqueta errado. Mas antes da gente começar, eu quero saber de vocês. Vocês gostam que eu traga esse tipo de conteúdo assim, de produtos naturais, de óleos? Então podem comentar aqui se vocês gostam, colocando eu gosto, ou ainda qual óleo que vocês querem, ou qual produto natural aí que vocês querem que eu traga conteúdos aqui para vocês, que eu vou anotando, vou anotando as sugestões, e vou trazendo com certeza, tá, esses conteúdos. Eu dou atenção para os comentários de vocês aqui. Então o mais importante aí, para a gente começar a desvendar esses segredos do óleo de rosa mosqueta, é que vocês precisam saber que existem dois tipos de óleo de rosa mosqueta. A gente tem a rosa canina e a rosa rubiginosa. E rosa mosqueta é uma espécie que cresce lá no sul do Chile, e o óleo, ele é extraído das sementes do fruto. A gente tem uma composição muito rica desse óleo, por isso que ele é tão famoso, assim, tão comentado, e traz tantos benefícios, assim, para a nossa pele. Ele tem principalmente ômega 3, 6, tem um pouco também de ômega 9, além de outras substâncias que são lipossolúveis, então, que são solúveis nesse óleo, como, por exemplo, antioxidantes, vitamina E, que traz ótimos benefícios para a nossa pele, e também alguns carotenoides, que vão ter uma função, ali, de restauração incrível, assim, também. E vão trazer muita luminosidade e hidratação, todos esses componentes juntos. Eu acho que o mais interessante de tudo isso é que o óleo de rosa mosqueta, ele tem uma junção de todos esses ingredientes, assim, que acabam atuando em sinergismo. Então, a gente tem... é uma composição muito rica, por isso que ele é tão falado, tão conhecido, e traz, assim, muitos benefícios para a nossa pele. E como a gente sabe, a hidratação, ela é essencial, assim, eu já vou até passando aqui para não desperdiçar o meu óleo de rosa mosqueta, já vou dar opções para vocês, tá? Então, a hidratação, ela é essencial, e essas duas espécies, tanto a canina quanto a rubiginosa, elas vão trazer hidratação para a nossa pele, tá? Vão auxiliar também na cicatrização, e aí a gente vai ter uma espécie em específico que vai ajudar um pouquinho mais nisso. E eu acho que o mais comentado e mais desejado de vocês é o assunto que clareia manchas. Então, o óleo de rosa mosqueta, claro que de uma forma mais suave, por ele ser esse ativo vegetal, ele não é aquele concentrado, tá? Que eu cito em outros vídeos aqui para vocês, então, aquele ativo super concentrado, assim. Mas, se vocês forem pensar aqui, o clareamento de manchas, no momento que a gente trouxer uma hidratação, uma nutrição, assim, para a nossa pele, junto com esses ômegas, né, que vão fazer a restauração, e, além disso, a gente tem uma substância super importante nesse óleo que vai trazer essa regeneração e clareamento de manchas, que é o ácido transretinóico ou vitamina A. Ele vai ativar a mitose celular, que já é um processo mais lá da biologia, que eu não vou me aprofundar muito aqui, mas ele vai deixar a pele mais resistente, mais elástica, e uma melhor atuação, uma melhor produção de colágeno. Inclusive, a gente tem vários artigos científicos mostrando que o óleo de rosa mosqueta, ele ajuda muito no processo de cicatrização, por ele aumentar essa produção de colágeno. E o colágeno, a gente sabe que é super importante, né, para dar sustentação aqui para a nossa pele. Então, se vocês estão procurando um óleo mais eficaz, um óleo mais potente, qual escolher, rosa canina ou rosa rubiginosa? Então, foi demonstrado em estudos que rosa rubiginosa tem uma concentração mais alta de ácido transretinóico, então ele vai ser mais importante. O que eu quero falar aqui para vocês é que eu gosto muito do óleo de rosa mosqueta, já por ele atuar nesse sinergismo, assim, de vários ativos ali, com a nutrição. A gente vai passar um produto e vai ter diversas ações. Porém, ele não vai ser tão efetivo, uma forma tão rápida, assim, de retinol, ok? Então, se a gente aplicar um sérum de retinol a 0,3%, que é a concentração máxima permitida aqui em cosméticos no Brasil, a gente vai ter uma atuação mais rápida em relação à produção de colágeno. Porém, no momento de cicatrização, como são os estudos ali em relação ao óleo de rosa mosqueta, o óleo de rosa mosqueta é o recomendado, a gente não vai aplicar um retinol, por exemplo, em uma cicatriz que está ali, então, por causa dos ômegas, é o óleo de rosa mosqueta que é utilizado. E aí que eu vou explicar como utilizar na rotina, porque a gente pode ter esse momento uma ou duas noites da semana de hidratação, né, ou se a pele de vocês é muito seca e vocês não vão conseguir, de repente, utilizar o retinol nas noites, né, para fazer esse aumento de produção de colágeno, o óleo de rosa mosqueta, ele vai ajudar. Então, vocês já sabem que a rosa rubiginosa é a mais concentrada, a mais potente para isso, mas já falei da comparação em relação ao retinol, né, ele não tem essa potência toda, ele tem uma concentração menor, porque é um ativo natural também. Então, vai depender muito também da extração, então é bem importante vocês cuidarem alguns detalhes no momento de fazer a compra aí, porque talvez vocês vão estar comprando um óleo de rosa mosqueta que não é tão efetivo, se ele não foi extraído da forma correta ou se ele tem uma mistura de outros componentes, uma mistura que não é natural ali, a gente quer o óleo mais natural possível. Então, a primeira informação que vocês precisam saber é, na hora de escolher o óleo de rosa mosqueta, ele tem que ser prensado a frio, que é para a gente conseguir ter ali os constituintes os mais preservados possíveis, e isso vai garantir um melhor efeito do óleo de rosa mosqueta. E a gente não quer, na composição, sempre deem uma olhadinha, tá, que seja a rosa rubiginosa e sem outros componentes, sem nenhum aditivo, a gente quer o óleo mais natural possível. O óleo de rosa mosqueta, de uma qualidade boa, ele tende a ser um pouco dourado, rosado, conforme eu vou mostrar aqui para vocês o meu, nessa coloração aqui, se ele é muito transparente, desconfiem, então ele passou por um processo de refinação muito e acabou tirando os componentes dele, por ele ter esses carotenoides na composição, que são solúveis em óleo, e o ácido transetinoico, então ele fica nessa coloração ali. O óleo também não pode ter essência, não pode ter perfume, esses componentes também são sensíveis à luz, então essa embalagem, ela não pode ser transparente, tá? Eu sei que tem algumas marcas que trazem os óleos transparentes, caso vocês tenham aí na casa de vocês, coloquem em uma caixinha para que ele consiga ficar preservado ali por mais tempo, para que a gente tenha essa composição rica em todos os componentes que deveriam ter ali, tá? Claro que isso vai mudar muito de fabricante, então a concentração de cada componente ali vai mudar de acordo também com o local que essa rosa mosqueta foi cultivada, de acordo com o solo, e vai acabar mudando um pouco a característica. Não esqueçam assim de olhar a rotulagem, tá? As marcas confiáveis, elas vão dizer a espécie, se é canina ou rubiginosa, vão dizer se foi preensado a frio também, o método ali, então cuidem tudo isso. Vou dar opções para vocês, tá? Eu separei algumas, que eu conferi essas características, e vocês podem ver que a rubiginosa, ela não é tão barata assim quanto a canina. Vocês podem perceber ali na composição, já vou mostrar para vocês, tanto a rubiginosa quanto a canina, que a canina, ela acaba se tornando um pouco mais barata. Primeira opção, eu vou deixar os links tudo aqui na descrição para vocês, tá? Porque eu tenho parceria com a Amazon. Então assim, ó, a Herbia tem o óleo a R$52,10 ml, com todas essas características que eu citei para vocês. Depois tem a Baisâmia, 30 ml, R$77,00. Aí vocês podem calcular e ver aí qual é que fica melhor para o bolso de vocês. Tem também o Rosa Mosqueta Aroma Dalma ali, que é 30 ml, R$75,00. E eu deixei WNF também, que é outra que eu sempre sugiro aqui, óleos essenciais, óleos vegetais, para uma empresa que eu gosto da qualidade dos produtos. Então 20 ml, R$46,00. E aí vocês vão me perguntar do Epilé. Epilé é rosa canina, então é um pouco mais suave, caso vocês queiram começar pela rosa canina também, é possível. R$20,13,90, tá? Este, então saibam que não vai ser tão potente, tá? Em relação a isso. Agora que vocês já sabem como não cair aí em armadilhas de marketing, como escolher o melhor óleo de rosa mosqueta, eu vou ensinar vocês a usar esse óleo. Então, e quem pode utilizar? Pode ser utilizado tanto por homens quanto mulheres, pode ser utilizado de manhã e à noite, ou só de manhã, só à noite. Porém, eu acho que pela manhã, no skincare da manhã, eu acho que não é adequado pela questão que vai ficar a pele um pouco mais pesada. Porque ele não tem, assim, aquela, não fica aquela pele sequinha por ser um óleo. Apesar de que é um óleo com uma absorção mais facilitada do que outros, que a gente já falou aqui no canal, como o rícino. O rícino, ele é um pouco mais viscoso. E o óleo de rosa mosqueta, não. O óleo de rosa mosqueta, ele é... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ele tem uma viscosidade muito boa e uma boa espalhabilidade, assim. Mas tem a sensação de óleo. Ele é um óleo que vai regenerar muito a pele de vocês. Vocês podem passar aqui nessa região da mão. Caso a mão de vocês tenham manchas ou alguma outra questão de ressecamento, ele vai ajudar bastante. Cabelos, vocês podem aplicar também. Então, já sabendo dessa característica do óleo de rosa mosqueta, todas as peles podem utilizar de manhã ou à noite. Caso vocês utilizem de manhã, ele é antes do protetor solar, tá? Protetor solar é o último passo aí na rotina de cuidados com a pele. Ele vem também depois dos outros produtos. Por quê? O sérum é uma consistência mais como se fosse água. Vem primeiro. Depois o creme hidratante, caso vocês utilizem aí algum creme hidratante. E aí, depois o óleo. Porque o óleo, ele vai formar uma camada que vai segurar, é uma forma de hidratação que vai segurar também a água da nossa pele. Porque a nossa pele tá sempre perdendo água pro ambiente. E aí, com essa camada de óleo, ela vai selar e vai manter a pele também mais hidratada. Então, tem essa característica aí. E aí, depois o protetor solar de manhã, tá? À noite, sem essa etapa do protetor solar, que a gente não precisa à noite. E aí, então, vocês podem aplicar aí na rotina de vocês. Mas como eu gosto do óleo de rosa mosqueta, eu faço assim, eu separo duas noites da minha semana. E no meu esquema ali, que é na minha estratégia de sérums que eu utilizo, eu separo duas noites pra aplicar somente o óleo de rosa mosqueta. E aí, como eu faço logo após o banho, que a minha pele, ela tá um pouco úmida ainda, eu coloco na minha mão o óleo de rosa mosqueta, faço uma fricção aqui, e aí aplico assim, o óleo de rosa mosqueta, encostando assim, dessa forma, aqui na minha pele, pescoço e colo. E ainda, o restinho, eu aplico nas pontas dos cabelos, porque eu acho que hidrata muito. Inclusive, eu utilizo até no couro cabeludo, que eu já fiz um outro vídeo aqui pra vocês, tá? É durante o sono, e aí, por isso que eu gosto de aplicar na etapa da noite, que o nosso corpo, ele entra em modo de reparo. Então, a nossa pele, ela é restaurada aí durante a noite. E aí, no momento que a gente bota esse óleo rico em ômegas, vitaminas, carotenoides, ácido transretinoico, ele vai ter uma reparação e uma cicatrização perfeita, sim. A nossa pele, no outro dia, fica muito macia, sedosa, iluminada também. E outro ponto que eu gosto de fazer, e eu queria também explicar pra vocês, é o seguinte. Se vocês têm um problema, assim, que a base que vocês utilizam de maquiagem, ela deixa craquelado, ou ela marca os pezinhos de galinha, vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem colocar aqui a quantidade de base, que vocês vão utilizar, no caso vai ser um pouquinho mais. E aí, vocês podem aplicar uma gota do óleo de rosa mosqueta nessa base. E ela vai ficar com um efeito mais glow na nossa pele. Então, a gente vai estar adicionando. Não façam essa mistura e deixem pronta ali. É no momento do uso mesmo que a gente adiciona uma gotinha, e a pele, ela vai ficar com um glow incrível, assim. Tentem, né? Vocês podem tentar aí fazer isso na maquiagem de vocês, pra deixar essa pele aí mais deslumbrante possível. Então, vocês aprenderam a diferença entre rosa rubiginosa, a rosa canina, quais são os constituintes aí de maior composição, de maior presença na rosa rubiginosa, como escolher o melhor óleo de rosa mosqueta, e também como incluir na rotina. Inclusive, peles secas, mistas, oleosas, vão desfrutar aí dos vários benefícios desse óleo. Quero saber de vocês se vocês utilizam ele já na rotina. E não esqueçam de utilizar protetor solar, pra proteger esse colágeno da nossa pele, né? Tanto em relação a envelhecimento, e também a gente não quer formação de novas manchas, que o óleo de rosa mosqueta vai ajudar a clarear. Então, pensando nisso, eu vou deixar a sugestão de um vídeo anterior que eu fiz aqui, sobre os melhores protetores solares, clareadores de manchas e melasmas. Espero que vocês tenham gostado dessa informação de hoje, deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Tchau!